Música Ok, obrigado, obrigado a todos por comparecerem e obrigado ao Ken por me convidar aqui Vim para a Suíça pela primeira vez há 15 anos e realmente gostei, sabe, porque você tem o esporte, ciência, medicina Então hoje vai ser pouco Salve família Radicora, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só quem vai palestrar pra gente hoje Pessoal, a gente vai analisar todo um seminário, um workshop do grande Dory Yates que ele fez aqui na Suíça E vamos analisar tudo, provavelmente esse vídeo vai ser em várias partes, porque é longo, não vai dar pra fazer tudo agora Mesmo porque eu acho que eu nem tenho espaço aqui no celular pra fazer isso daqui Então já deixa o seu like, compartilha, se inscreva nesse canal, porque olha só quem faz a edição do meu canal Quem faz a edição de todas as minhas redes sociais O Zezinho, mensageiro da morte, bafo do cemitério, morreu de trembolo 10 anos por semana Então cara, eu não confio muito bem nesse cara não Então já garanta que você vai estar inscrito aqui no canal Clica no sininho, velho Busca aí, tem um sininho pra você se inscrever e receber as notificações Pra não perder a análise de todo este workshop Que a gente vai transformar numa espécie de guia definitivo pra ficar grande Pra ficar musculoso A gente vai pegar as informações do grande Dory Yates Que inventou um método de treino, toma cuidado com isso Ele refinou, ele formulou um método de treino Que a gente vai analisar e trazer pra musculação, pra vida real Pros caras de condição Que nem você, que nem eu, que treina lá, que batalha E não quer perder tempo na academia Dá pra fazer isso, dá pra fazer isso Mas toma cuidado, tem um monte de método, tá? Beleza? Combinado? Vamos tocar o barco? A gente vai dividir em partes Porque porra, velho, isso aqui é longo Vamos lá Anota as perguntas aí O tópico principal sobre o qual estamos falando é o treinamento de força E meus métodos de treinamento que eram e ainda são um tanto diferentes do convencional Pessoal, toma cuidado Tem vários métodos de treinamento O Dory Yates, ele foi refinando, formulando um Que é baseado em muita intensidade É uma intensidade que sobrepõe ao volume O cara não fica horas na academia Tem gente que se beneficia com horas de academia O cara aguenta, tá? Não é o caso do Dory Yates Ele prega um negócio de alta intensidade e baixo volume Para muitas pessoas que tem pouco tempo para treinar Vai ser bacana, tá? Mas assim, você tem que focar na intensidade, velho Então não vai dar para ficar brincando na academia, não A gente vai analisar tudo isso daí Então vou dar um pouco de contexto sobre de onde veio esse tipo de treinamento É chamado de Blood and Guts Um meu outro livro chamado Blood and Guts E um DVD chamado Blood and Guts Mas na verdade Mas na verdade é um treinamento com pesos de alta intensidade Para o Mr. Olympia Que eu ganhei Aqui ele vai falar Pera aí, Zazen Aqui ele vai falar do treino dele Da experiência dele Que fez ele chegar no Mr. Olympia Mas com calma A gente vai trazer para a vida real Para você que faz musculação Que não quer perder tempo E se realmente você quer desenvolver Dieta, treino e postura tem que ter Porque até o Dory Yates Ele é muito baseado nisso De uma boa forma Com alta intensidade Para você não se machucar Postura tem que vir Porque se você se machucar Meu querido Não tem dieta Não tem treino Se você quer tudo isso num lugar só Aqui link na descrição Comentário fixado Método ganha força e perde banha Dieta, treino e postura em um lugar só Depois você vai lá ver Clica na página Para ver os alunos que estão obtendo resultado com o método Vamos lá Basicamente ele estabeleci novos padrões Quanto a massa muscular combinada Com condição E competindo por volta das 260 libras Antes disso Pelo Lamborghini Acho que o fisiculturista mais pesado E em forma no palco Era o Mr. Olympia anterior Lee Haney Com mais ou menos a mesma altura que eu Cara Deixa nos comentários aqui Eu não sei se vocês concordam Eu tenho uma tese de que Quem inaugurou a era freak A era monstro É o Lee Haney Porra velho O Lee Haney Lá já no final dos anos 80 Ele competindo no palco Velho Dá uma comparada O cara está imenso Velho Lógico O Dory Yates Eu acredito que o Dory Yates Ele deixou a era freak Mais famosa Mas o Lee Haney Para mim Foi o Lee Haney que inaugurou Em torno de 240, 245 libras Então Foi um grande avanço E as pessoas ficaram interessadas No meu treinamento E como fiz isso O total de treinamento Que fiz Para o Mr. Olympia Para ganhar esses concursos Treinamento com pesos Estou falando Foi De menos de 4 horas por semana O que é chocante Para a maioria das pessoas Então deixe-me Menos de 4 horas por semana Vamos supor uma média De treino Uma hora por treino O cara treinou 4 vezes na semana Mais uma vez É um estilo de treino De volume baixo E alta intensidade Eu não sei Se vocês já viram O Blood and Guts Falei para o Zezinho Me deixe nos comentários Se isso está acontecendo Falei para o Zezinho Deixa o Blood and Guts Aqui do lado Que tem espaço Rodando Enquanto a gente faz isso Porque se isso não acontecer Eu vou cortar O seu salário Pela metade Filhote de cruz Credo Azareno Beleza pessoal Então Cara compensa Velho Hoje em dia A academia Está um negócio assim Está uma diversão Mas cara Bacana Bacana Mas velho Você quer perder tempo Na academia Ou você não quer desenvolver Você não quer entrar Num barzinho E todo mundo te admirar Isso é bacana Para de perder tempo Foca na intensidade Eu recomendo demais Foca Apesar de que Muitas pessoas também Existem métodos para isso Vão se dar bem Com alto volume Mas Mesmo que você pegar Uma Parte do seu ano Para focar na intensidade De repente Se você é acostumado Um cara de mais volume Eu treino Cara volume é um monte de coisa Pode ser Horas de treino Pode ser Número de séries Podem ser Dias de treino Na semana Isso aí Soma tudo volume Se você é um cara Que treina com alto volume Eu treino Por exemplo Seis Sete dias na semana Passa Um mês Treinando De três a quatro vezes E Foca na intensidade Velho Foca em Em sessões de treino Com Cinquenta Uma hora de treino Vai te ajudar É um outro patamar De estímulo Diferente do que você Estava fazendo Depois você volta No que você estava fazendo Essa variação De métodos De pelo menos Um mês A longo prazo É espetacular Ainda mais se você Está estagnado Meu querido Beleza Então Mas espera aí Não é É O baixo volume Significa que você Vai ter que dar Uma atenção Para a intensidade Aí não vai funcionar Vamos lá De onde veio Esse tipo de treinamento Onde estão as raízes Não afirmo ter inventado Esse tipo de treinamento Mas o refinei um pouco Para o fisiculturista Competitivo A origem disso Realmente é um cara Chamado Arthur Jones Arthur Jones Não sei se alguém Já ouviu falar dele Mas Arthur Jones Era basicamente Um gênio E um multimilionário Autodidata Com sua própria Companhia aérea E aviões E todas essas coisas Então Ele não estava Realmente interessado Em tentar ganhar dinheiro Com fisiculturismo Ele já fazia isso Em outro lugar Ele estava apenas Interessado Em o que é Sabe O que cria O crescimento muscular O que desencadeia O crescimento muscular E qual é a melhor E mais eficaz Maneira de treinar E o que ele Pessoal Crescimento muscular Muitas vezes Na academia Que tem várias pessoas Que tem aquela comparação A pior merda do treinamento É por isso que eu treino Sozinho aqui em casa Que você está rindo aí É por isso que eu treino Sozinho aqui em casa A pior merda da musculação É a comparação Você está lá treinando de boa Você tem o seu objetivo Aí você vê um outro cara Treinando mais que você Tirando sarro de você É não sei o que lá Aí você ouve falar É a pior merda Muitas pessoas Não tem resultado Na academia Porque perdem o foco Crescimento muscular Aqui a gente está falando De hipertrofia Tá Tem vários objetivos Na musculação Fisioterapia Reabilitação Saúde E qualidade de vida Enfim Aqui a gente Está falando de ficar Grande De assustar De ficar disforme Desforme Grandão Então é o seguinte A pior merda É a comparação O que é Crescer a musculatura Estresse muscular Estresse pessoal Esquece um pouco Carga No sentido tensional Tem que pôr carga Tem que pôr carga Às vezes você está pensando nisso É bacana Mas às vezes você está pensando nisso Carga Carga E está perdendo o foco No estresse muscular Você só está querendo Impressionar A porra do seu amiguinho Do seu vizinho Que está te vendo treinar Com peso de papel Então Foca no estresse Velho A gente vai mais Falar sobre isso daí Mas é o estresse Estresse muscular Velho Que é o que o Dorietes falou aqui Tá Vamos lá Pessoal O papel da genética Tem um fator grande Na hipertrofia No sentido de que Vamos lá É por isso que você não pode Pensar em comparação Você tem que pensar em você Tá Em você Entra aqui no Ganha Força e Pé de Banco E tem tudo isso daí Sem comparação nenhuma Dieta tem impostura Então vamos lá Genética Primeiro Tipo É por isso que eu estou falando Velho Não se machuca na academia Ó Genética Vamos falar alguns conceitos De genética Para você pôr na sua cabeça E parar de ficar Tentando imitar o outro Esse é o principal Problema Especialmente também De imitar O Blood and Guts Que é um método Que ele Inventou Ele foi lá Desenvolvendo ele Tem vários métodos Mas o método Que você tem que ter Na sua cabeça É de Estresse Muscular Foca nisso Para um pouco De pensar em peso Foca no estresse O que me dá Mais estresse muscular Com mais estresse muscular Descanso Dieta Isso vai fazer Crescer A musculatura Então genética Tipo De fibra muscular Pessoal A gente tem Tipo de fibra Vermelha e branca Basicamente Para que a gente possa entender A que mais hipertrofia É a branca Então tem gente Que tem mais De maneira proporcional Quantidade de fibras Brancas É da genética do cara O cara Desenvolve mais De repente É o caso do Dory Eades aqui Então não adianta Você imitar O trem do Dory Eades Porque ele está lá Num método Que por vários anos Ele viu que era melhor Para ele No caso do Dory Eades Todos nós Todos nós Já sabemos Calma Zazinho Todos nós já sabemos Que é alto Alto intensidade Baixo volume Então ele De repente Para tipologia De fibra muscular Funciona mais para ele Então toma cuidado Em imitar Às vezes você não tem Essa qualidade genética E está lá martelando Num negócio Que não está resolvendo Então isso é uma coisa Outra Status Hormonal Tem gente Que tem mais Testosterona Que outros O Zezinho está dando risada Que isso aí Não é problema Que dá para Não dá não velho Porque o Zezinho É dono da farmácia Marombeiro feliz E dá os venenos Para os carros Então é o seguinte Status Hormonal velho Às vezes você não tem Um status Humonal Para fazer Um alto volume Isso ainda vai Exigir ainda mais Da pouca testosterona Que você talvez tenha Aí você quer martelar Num alto volume E não tem anabolismo Terceiro Aqui que eu vou falar Para não me Ficar muito longo Terceiro Estrutura O que é estrutura? É isso daqui É isso daqui Ó A estrutura aqui E foco Especialmente Na estrutura Anatômica De articulação Você ficar pensando Só em carga 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 Bacana Mas O seu potencial De aumentar a carga Uma hora vai esbarrar Na sua estrutura No que A sua articulação Tendão Cápsula articular Que é uma cápsula que envolve articulação Se não é uma articulação E escapar Uma hora você vai esbarrar Na capacidade Das suas articulações Do seu osso Do seu ligamento De suportar a carga E aí você vai parar De evoluir Senão você vai se machucar Se continuar insistindo Em métodos de alto volume Que você não tem estrutura Para isso Tem gente que tem um ombro Que pode aumentar uma tonelada E vai e pau Tem gente que não Então tem tudo isso Tem essa qualidade genética Então toma cuidado Com que você fique imitando Mais uma vez No ganha força Pé de banho Qual que é a qualidade Do ganha força Pé de banho A gente ensinar tudo isso Para você Para você Isso é o Pessoal É por isso que aqui Eu posto Treino de gente foda Treino de gente merda Treino de alto De alta performance E tudo Porque o que eu quero É que você não imite Mas que você reconheça Aonde você está Por exemplo Porra Eu estou vendo O que você está falando Do Dory Hates Eu estou vendo O vídeo do Dory Hates Eu espero que Eu estou vendo ali O vídeo do Dory Hates Mas não estou em condições De fazer isso É isso que é o sucesso Velho Quando você reconhecer isso Você vai para frente Então Todas essas qualidades genéticas Tem que estar na sua cabeça Para você às vezes Não imitar um treinamento De alta intensidade E que vai te machucar Velho Entendido Ah mas Eu estou recomendando O treinamento aqui Do Dory Hates De alta intensidade Mas assim É dentro Dentro Do seu dia a dia Dentro Das suas possibilidades O que eu não quero É o que eu estou vendo Por aí É muito volume Sem técnica Muito volume Sem organização Muito volume Apenas por aumentar Uma coisa Sem sentido nenhum Sem avaliar a coisa É isso que eu estou Analisando aqui Porque tem gente fazendo Seis, sete séries De supino Que não estão servindo Para nada Sem técnica Sem concentração E que se o cara Diminuísse o volume Disse Aumentasse a intensidade Com técnica Com dedicação Com foco Com ódio Valeria muito mais A pena Do que várias séries Sem Com a cabeça Na nuvem Vamos lá Tocar esse barco Aqui Vão vender revistas Baseadas em Sabe Se você fizer a rotina De peito de Arnold Você pode ter o peito De Arnold E todas essas coisas Então ele apontou O papel da genética E sabe Estrutura esquelética E o comprimento Dos músculos Eu vou falar Mais uma coisa Perigosa aqui Genética Por exemplo Às vezes Você não tem Uma genética Isso é perigoso Às vezes Olha lá Eu tenho que falar Muita coisa aqui Por isso que isso aqui Vai ser em várias partes Porque vai me vindo Uns sites Que você vai tirar Uma carga Dos ombros Que você não precisa ter Muitas pessoas Não tem uma genética Foda Especialmente os homens De membros Inferiores Já é Meio que genético Do homem Menos receptores Androgênicos Nos membros Inferiores Que é o que realmente Zezinho quer falar Fica quieto Porque aí A gente entrou No assunto Do Zezinho De veneno Os homens Geralmente Na grande maioria Não tem muitos Receptores Androgênicos Nos membros Inferiores E isso dificulta O crescimento E às vezes O teu joelho Não é bom Isso dificulta Uma boa técnica Uma boa qualidade De movimento Saúde Do seu joelho De repente Seu quadril Também não é bom De repente Você tem Coisas compridas Então às vezes Então às vezes Os seus membros Inferiores Não favorecem Toda a qualidade Estas hormonal Anatomia Enfim Não favorecem Um grande desenvolvimento De membros Inferiores E você fica Persistindo Em um negócio Que está Te machucando Que nem Que nem Foi o caso Do Dorias Que tirou O agachamento Da rotina Dele O agachamento Livre Porque não Estava fazendo Bem Para ele E todo mundo Fica Hoje O agachamento Hoje tem um negócio De que O Tom Pletz Fazia três horas De agachamento E ele só fazia Agachamento E muita gente Quer imitar E não tem Esse potencial O Dorias Tirou disso Tirou isso Da vida dele Então Se você está Treinando Presta atenção Nas minhas palavras Agora Se você está Treinando Membros inferiores Chupetola Gostosinho Está bacana Tem um volume bacana Tem uma intensidade bacana Velho Não mexe Se Alguém te falar Você precisa treinar Mais pesado Mais membros inferiores Para Desenvolver mais Talvez Você vai se machucar Com isso Não é Prescrição de treino Você vê uma certa Desproporcionalidade Em membros inferiores E falar assim Você precisa treinar Mais membros inferiores Velho Se você já é um Cara avançado Com Avançado Vários meios de treinamento Já tem lá A sua rotina Tem lá Os seus membros inferiores Bacana Aí alguém falou Para você Precisa treinar mais Não vai resolver Velho Não é mais Que resolve Alguma coisa Que já está lá Porque se fosse assim Velho É só você castigar A coisa Mas você pode se machucar Porque às vezes Você não tem essa qualidade De aturar Mais carga Nos membros inferiores Pô Se fosse assim Pessoal Para um Para um iniciante É assim Porque você vai aumentando O volume Está faltando bíceps Você treina mais bíceps Mas para um cara Que já tem vários Meses e anos De treinamento Às vezes Não é isso Se o cara Está treinando direitinho Então Eu fico louco Com essas coisas O cara é avançado Para cacete Porra velho Se eu for treinar mais Eu vou me machucar Então É a sua Condição genética Para determinado Grupo muscular Cuidado Porque membros inferiores Eu estou sempre falando Envolve joelho Envolve quadril Quadril É a base da coluna Não se brinca Com coluna Na musculação Por isso que no método Ganha força e pé de banho Tem um módulo Só sobre postura Não se brinca Se você se machucar Não tem treino Não tem dieta Beleza? Então vamos embora lá Determinam em última instância O quão grandes Esses músculos Podem ficar Então isso foi uma coisa E outra coisa foi A intensidade do exercício O que é que desencadeia O crescimento muscular É o volume Bem, se fosse o volume Então você teria que aumentar Constantemente esse fator Sabe? Se você fizesse 10 séries Para o peito Teria que fazer 15, 20 E você sabe Acabaria ficando O dia todo na academia Pessoal Foquem nisso Crescimento muscular Volume, volume, volume Cada um tem que descobrir o seu Ele falou aqui Ficaria horas na academia A periodização do treinamento Ela estabelece um momento inicial O que é esse momento inicial? Os seus primeiros meses na academia Ela estabelece que é bacana você ir subindo o volume Então nada impede de você ir aumentando, aumentando Até chegar, de repente você faz lá duas Porra, quem que nunca passou por isso? As vezes um cara que descobre que está absorvendo bacana Que tem uma genética bacana Ele vai lá duas horas Duas horas e meia de treino Eu já passei por isso As vezes o cara tem essa possibilidade De ficar uma tarde inteira na academia Mas chega uma hora Que isso não vai mais resolver o problema É onde você inverte Esses Essa Eu vou falar contexto Essa É porque no treinamento tem a curva de volume e intensidade O que eu expliquei pra vocês É a curva de volume Se sobrepondo à intensidade Você faz horas de academia por dia Pô, isso é normal Você vai de uma maneira chupetóide Você vai aumentando É bacana Os caras vão vir Pô, os caras treinam pra caralho Chegou uma hora na academia Tá duas horas Tá treinando Agora aguento É normal Mas chega uma hora Que se você quiser desenvolver mais Você tem que inverter essa curva Nessa situação A curva do volume Está maior que da intensidade Você tem que inverter essa situação É onde você vai arrancando o volume Tirando exercício Tirando série A melhor forma de entender isso É por tempo de Sessão de treino na academia A sua sessão de treino vai diminuindo A sua intensidade vai aumentando Isso vai fazer você desenvolver Mas ao longo prazo No longo prazo Então volume Cada um descobre o seu Eu sei que é bacana Porra, eu estou aguentando Três horas de academia Mas uma hora você vai ter que parar com isso É normal chegar em duas horas Três horas de academia Normal Então obviamente isso não é o fator chave O fator chave é a intensidade do exercício O momento de força e estresse nos músculos E não o volume Então você só precisa de uma quantidade muito pequena de exercício Para desencadear esse crescimento muscular Você só precisa de uma quantidade pequena de exercício Vai diminuindo seu volume Vai buscando mais intensidade Vai colocando um pouco de mais quilo em cada exercício Diminuindo repetições Diminuindo séries Inverte um pouco as curvas de volume e intensidade Mas cada um Tinha que descobrir o seu Então o que eu estou falando para você É devagarzinho Colocar Esse comportamento no seu treino Faça isso E depois conta aqui Esse treino já está ficando longo Eu vou Nossa, olha que quanto tempo tem A gente vai analisar tudo Você precisa levar o exercício ao ponto onde não consegue mais fazer Então falha muscular E ocasionalmente além da falha muscular Então você pode fazer repetições forçadas assistidas E até repetições negativas extras Pessoal, eu vou explicar isso daqui E a gente vai encerrar aqui Ele falou Uma das maiores polêmicas do bodybuilding Hoje O bodybuilding está muito preocupado em não se machucar Porque eles avançaram muito O seu rendimento em pouco tempo Antigamente Para um cara que nem o Dory Yates Chegar no auge dele Cara Décadas de treino Hoje O pessoal Está alcançando O auge da performance Em muito mais Muito menos Tempo de treino Tempo de treino Lógico Por causa disso que você está pensando As coisas que o Zezinho vende Então é um mundo de recursos ergogênicos É um mundo de treinos Os caras já chapuletam muito rápido Auge Pico de performance Muito rápido E as chances de se machucar São enormes Então o pessoal hoje está muito preocupado A gente vê aí A gente viu aí Quem está muito falando sobre isso É o Dino O Dino é espetacular Do tempo que ele foi descoberto No Acre Né Zezinho No Acre Para agora Porra velho Os caras antigamente Gastavam mais muito Mais muito tempo Então enfim E ele fala muito sobre isso O pessoal fala muito do Dino Que treina fofo Coisa e tal Porra imagina se o cara treinasse Fodasticamente E o cara já é top Treina Mas não é que treina fofo Eu vou falar sobre isso Mas ele está muito sendo falado isso Por causa do Dino Ah eu não vou treinar muito forte Porque pode machucar Aí é game over Então os caras estão muito preocupados com isso Porque aceleraram muito no tempo E as articulações ficam frágeis Com tanto negócio que os caras estão tomando Mas enfim Então hoje é uma polêmica Tanto no bodybuilding Quanto na musculação Treinar ou não Até a falha O que é falha? Pessoal O pessoal está Uma polêmica aí Meio sem sentido Lembra que a gente falou Que o importante é o estresse muscular? O que é o estresse muscular? Cara Castiga Teu músculo Para de se comparar Ao outro É isso que vai Te fazer Crescer É por isso que eu prego Trabalhar Por zonas de repetições Não por carga Por carga É bacana Para iniciante Porque isso é natural Lembra que eu falei Que eu falei Que é natural Você ir aumentando o volume? Cara No começo Você vai aguentando Você vai pôr Normal São coisas Que na academia Eu até deixo livre E eu vou analisando Junto com o cara Ó Mais uma série de supino Mais uma série de puxada É espetacular É sensacional Então no começo É assim Tá No começo É assim Então Você é uma folha em branco No começo Vai funcionar Só que O que o pessoal Tá 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 Confundindo muito É Estresse muscular Com peso É Carga 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 Por isso que eu falo Faixa Zona de repetições Isso que é bacana Pro avançado Esquecer peso Esquecer peso Eu tenho essa zona De repetições Pra crescer Eu vou ficar Nela Com O Maior Estresse Muscular Que eu conseguir Independente do peso Porque o peso É variável Tem dia Que você carrega 100 quilos No supino Tem dia Que você carrega 95 Tem dia Que você carrega 103 É variável O que vai te dar Hipertrofia muscular É permanecer Dentro de uma zona De repetições Com maior Estresse Que você conseguir fazer É por isso Que pra Avançado Eu já Cara É zona de repetição Estresse muscular Que que é isso É usar Ah Eu tô fazendo Com 100 quilos O supino Vou pegar o agachamento Que o Dory Eates tirou Da rotina dele Depois que ele começou A ver Que tava machucando O quadril Enfim Cara Às vezes Esses 100 quilos No seu agachamento Tá só indo Grande parte Pra coluna Pra bunda Quem agacha Estresse muscular Estresse muscular Estresse muscular É usar Usar Você tem que usar Você tem Uma 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 Um músculo Por exemplo No caso do agachamento Quadríceps Vamos Vamos Quadríceps Tá Vamos Fazer esse corte Transversal Aqui Tá aqui o quadríceps Aqui na coxa Do Zezinho Mensagem Da morte Aí a gente faz Um corte Transversal Cortei Assim Aí eu viro Um músculo Aqui Tá vendo O que que tem aqui Carboidrato Estruturas Proteicas Tem água Tem Creatina Nas organelas Sacoplasmáticas Tem isso que enche A musculatura Assim A gente tá vendo Aqui esse corte Transversal Tem isso Então Durante a sua série A tua intenção É usar isso Dentro de uma faixa De repetições É usar Porra Ainda tem carboidrato Que dá energia Pra você fazer contrações Então vamos fazer contrações Pra usar 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 Estruturas Proteicas É Miofibrilas Enfim Você tem que desgraçar Isso daí Você tem que usar Isso daí Então O volume Que estava aqui Inicial Depois do treino Ele vai ficar assim Mais murcho Que você usou Essa É a teoria Da supercompensação Aí no descanso Você vai repor Tudo isso daí De uma forma Supercompensável Sensatória Então ele vai ficar Encher de novo Porque o corpo Ele faz essa proteção Cara Essa é a base Da hipertrofia Essa é a base Da hipertrofia Essa proteção Do corpo Você usou Carboidrato Você usou Toda a água Que estava lá dentro Você usou Toda a proteína Que estava constituindo Sua musculatura Lá dentro Você usou tudo Murchou O corpo Vai se proteger Ele vai Supercompensar Ele vai Fazer um volume Maior do que o inicial Porque ele pensa Esse desgraçado Faz isso de novo Eu preciso me proteger Quanto a esse tipo De uso De estresse Então ele vai ficar Maior Dentro de uma Faixa de repetições Pensa nisso Usa Para um pouco De pensar em Sua peso 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 É o que o pessoal Chama hoje De intensidade Tencional Carga Tensão Mecânica Bacana no começo Mas depois Você tem que pensar nisso É por isso que Fisiculturistas Desenvolveram Tantas técnicas De intensificação Dropset Que é para Dropset Que é para você Continuar O uso Após a falha Porque você chegou Até a falha Numa série Mas ainda sobrou Um pouco de Carboidrato Proteína Água lá dentro Outras coisas Sobrou um pouco ainda Então você continua Para usar ainda mais Se você usa ainda mais Fica menos Se fica menos Dentro do seu músculo Na recuperação Com a dieta O corpo vai Aumentar isso ainda mais É a suposição Acho que está Bom por aqui Beleza pessoal A gente vai terminar Então Deixa eu ver Onde a gente parou Aqui Ah lá Nossa 4 minutos E 17 Só Mas foi bacana A gente vai continuar Nos domingos Então Já deixa o seu like Compartilhe esse vídeo Se inscreva Nesse canal E Clique no sininho Muito obrigado Por carinho Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON